Dando continuidade no nosso vídeo Pra chegar ali de Ribeirão a Pitangueiras O vídeo de ontem foi sobre indignação Referente ao preço do frete oferecido por algumas transportadoras Agora aqui em Sertãozinho Vamos dobrar pra direita Daqui a pouco eu vou passar pra vocês A junção daquelas SP 322, 333 Aquela 300 e alguma coisa que nós vimos ali atrás Vocês viram no vídeo passado Daqui a pouco eu já mostro pra vocês Tranquilo, né? Tranquilo pra chegar aqui Agora o trânsito também tá bem, 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 bem favorável Tá aparecendo, tá... Essa cidade aí tá... Dá pra enxergar Bastante indústria aqui já de saída, né? Bastante prédios Na volta de Ribeirão Tem bastante mercado Tem bastante coisa pra isso, né? Na indústria Bastante lugar É bem... Ah! Tá aqui, ó A 322 segue pra direita aqui, ó E a 333 segue reto lá Nós saímos pra direita Onde vem a 322 pra cá Dali reto onde nós saímos Agora eu vi a placa ali A 322 Tá aí a explicação Pronto, né? Pronto, bamba Aí sim, né? Engraçado, ela faz uma curva, né? Uma curva forte E a 333 segue pra ali afora Sentido... Quem vai sair lá em Marília, né? Aí Jabuticabau 38 Tá, povo? Mais ou menos a explicação da 322 Mas daqui a pouquinho Eu vou dar uma pesquisada melhor E fazer um vídeo pra vocês Centro de distribuição Copercana Ah! Isso aqui é cana de cachaça? Ou é produto, material Ferramentas pra trabalhar na Na lavoura de cana Vai saber, né? Além que tem de indústria Pra todo lado, hein? Que bacana Que bacana Venham conosco Na Estrada com o Bambam Deixe seu like Curta, compartilha Se inscreva no nosso canal Seja sempre muito bem-vindo Ou bem-vinda, né? Mas quando a gente fala assim Bem-vindo é Como é que se chama? É no modo genérico de falar, né? Engloba homens, mulheres, crianças Todos que estão aí junto de nós Nessa estrada Bora lá E aí, pô? Saindo da BR aqui, né? Da SP Aí Acabou o asfalto Olha aí Só tem essa rotatória aqui e tal Agora aqui já Acabou o asfalto Como é que eu achei Pra chegar aqui GPS, né, meu povo? GPS E ali Agora Passou por nós aqui Pouco antes de começar a gravar Tá? Um caminhão Já carregado de açúcar Lá vem outro, ó Lá vem outro Então a gente já tem uma noção aí Que daqui é o caminho, né? Já tem o norte a seguir Como diz ali É um ditado que se fala, né? Referente a bússola, né? A gente tem o norte a seguir Quer ver? Vem um 113 frontal lá Mas tá bem bom aqui O chão batido Bom mesmo Bah, já andei em lugares Bem piores, né? Vocês já viram Com o nosso que aí O canavial da direita Que já tá Brotando Bem legal O da esquerda Cortaram agora E a poeira pegando E a fumaça da usina Lá, lá, ó Tá vendo lá? A esquerda, ó Aquela fumaça preta lá Com certeza lá na usina Vamos lá ver? Vamos lá conferir? Vamos, né? Não tem o que fazer Vou mostrar pra vocês Quando estiver chegando ali na usina Bah, se todo chão batido fosse assim É melhor que muito asfalto, né? Melhor Meu Deus do céu Vem outro caminho É um canavieiro, hein? Ah, já apareceu a usina Só vocês terem uma noção aí O canavieiro Nove eixos Lá tá ela, a usina Chegando aí, galera Uma rotatória Olha esses amarelos ali Do meio ali É pneu São pneus Pintados de amarelo Ó Vamos mostrar vocês Olha Encheram eles de terra Ficou bacana, né? Boa ideia E agora Estacionamento dos caminhões Lá Achei A direita Lá na frente Vocês vão ver comigo Pera aí Aí Lá tem bastante, ó Lá estão eles E lá vamos nós Se é lá que eles estão É pra lá que nós iremos Vou lá marcar a vez Ver quando é que é que vai ser Meu carregamento Esperamos que seja o quanto antes, né? Mas Tem bastante caminhões lá Tem bastante Com certeza já estão Com também com as ordens Tudo na mão Tudo prontinho E agora? E agora, José? Ali é o posto Eu vou abrir um pouquinho aqui, ó Ali é o posto de combustível, ó Posto de combustível Deles, né? Particular Da usina Vai ser os automóveis Os caminhões deles Portaria de entrada lá Essa rotatória aqui Podia ter botado nos pneus também, né? Ia ficar bonita, né? Hum Tem uma placa ali, ó Restaurante Aqui essa plaquinha Restaurante, ó Isso aí muito me interessa Sabe por quê? Porque às vezes tem muita poeira, né? Muito pó E é brabo E é brabo Fazer comida E mexer na caixa de comida Com esse poeirão todo Achar um lugarzinho Pra estacionar agora Que seja bem bacana Ó A milhão Falei que aquela fumaça Era daqui Não falei que aquela fumaça Era daqui E era Bah, tem um lugarzinho lá Se aquele lugarzinho lá Não for trancar ninguém Ou eu não for ficar trancado Ali é a feição, né? Espero que não Espero que não tranque ninguém Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que pode ser Eu acho E ali talvez eu pegue menos pó Menos poeira Vamos colocar ali Se Deus quiser, né? Mas o que pode acontecer É eu ficar trancado aqui depois Encostar alguém aqui, ó Nessa vaga aqui E eu não consegui sair Mas 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 É o que tem É o que tem É o que tem Aí eu vejo o que eu faço Vou ali marcar a vez Pelo jeito é naquela casinha ali Vocês não conseguem ver Acho que é ali Tá, povo? Aí, pessoal Lá onde eu falei Eu estacionei lá, ó Lá Lá Não é lá que eu marcava a vez E ali, ó Não tô passando aquele caminhão Naquela casinha ali Tá Agora eu vou lá Dentro Pra fazer a vistoria Da carreta Se tá em condições Se tá limpinha Tudo direitinho Pra depois A gente Sair E aguardar o horário Do carregamento Tá bom? Acho que vai demorar Vamos ver Aí, galera O pessoal tá ali Marcando a vez E tal E nós vamos lá Vamos por fora Aqui, tá? Vamos aqui por fora Da balança E vamos pesar Depois do checklist Pronto na balança Da saída Digamos assim Tá bom? Olha aí como é que é Na usina aqui O depósito ali é grande, hein? Tem o outro Liga enorme também, ó Bora Depois a gente mostra mais coisas Então, galera Vou mostrar pra vocês Olha aí O nosso BIP A nossa senha 38 Pager, né? Chamado de BIP Ó Nosso agendamento Dá pra daqui Dois dias O rapaz Que é o responsável Pelo agendamento Lá da transportadora Diz que vai tentar Mudar O prazo, né? Adiantar o agendamento Vamos ver Diz se ele consegue Pra amanhã Se for pra amanhã Ótimo Se não Se não Não sei o que dizer Pra vocês Tá? Ver se eu consigo Aqui pesquisar As coisas Pra mandar As coisas que eu prometi Pesquisar Pra mandar pra vocês Aí Tá bom, galera? Aí, ó Olha os festas Da meia-noite, hein? Aisa Show, né? Como eu disse Que ia falar Pra vocês Sobre aquelas rodovias Ali Eu dei uma estudada Bem bacana Tá? Quando tava paradinho Mas, assim, ó A 328 Aquela ali Eu não entendi Sinceramente Tá? Pelos mapas ali Pela internet Onde eu procurei Ela nasce Em Pirassununga E termina em Garapava Ela faz o mesmo Caminho da Anhanguera Só que a gente viu Aquela volta Que a gente fez Ali pro Ribeirão Tinha a placa 328 Ela fala Que passa em Ribeirão Entendeu? Passa em Orlândia São Joaquim de Bicas E agora? Agora Se alguém puder me explicar Eu até agradeço Eu vou tentar procurar Outras vezes Se eu achar alguma coisa Eu Eu vou falar Mas A princípio Eu fiquei sem entender muito E tudo que eu vi Ela marca os mesmos caminhos Da A330 A SP330 Que é a Vinha Anhanguera Beleza? A A322 Ela nasce ali em Ribeirão E compartilha aquele trecho De Ribeirão a Sertãozinho Com A 333 Entendeu? Porque a 333 Ela vem lá de Cajuru E vai até Ela passa por Borborema Pongal Vai a Marília Vai a Cis E vai até Tarumã Ela corta de atravessado Assim, né? Então A 322 Ela nasce ali em Ribeirão E em Sertãozinho Em vez de ela seguir reta A 333 vem junto com ela Segue reto E a 322 Faz aquilo ali que nós fizemos A direita Vai a Bebedouro Monte Azul Paulista Vai a Olímpia E 100 Ela passa pela BR-153 E vai até O município de Cardoso Então Tá certo Ela É eu que não tava sabendo Interpretar ali, galera Achei muito estranho ali, né? Mas é aquele velho negócio Que eu já falei em outros vídeos Sobre as nossas rodovias Que muitas compartilhem algum trecho Um pequeno trecho Em cidades, assim Aí depois cada um ganha seu rumo E vai que vai Né? Tá? Espero que eu possa ter ajudado Tá? A rodovia 333 Vem de Cajuru Do interior ali de São Paulo Passa aqui em Ribeirão Ribeirão Sertãozinho Vem a Borborema Ponga, Marília E vai em sentido Assis E Tarumã Tô falando as cidades principais Assim, onde ela começa Ela termina Tá? A 322 Começa em Ribeirão Já Aonde a 333 Passa E ela só segue um trechinho Junto E vai ali Em sentido Olímpia E 100 E Cardoso Tá, galera? Espero que eu tenha conseguido Explicar pra vocês Tá? Vocês viram nós ali? Ah, tem coisa bacana Nos próximos vídeos Tem muita coisa boa Garanto que vocês vão gostar Se vocês gostam de uma comida boa Eu tenho um, ó Um cardápio legal ali Uma boa ideia Pra ver Pra mostrar pra vocês Que a gente que trabalha assim Viajando Também pode fazer uma boa comida Algo bacana Algo diferente Certo? Então, galera Muito obrigado pela companhia de vocês Muito obrigado por estar aqui No canal na estrada com a mamã Isso me faz muito feliz Isso aumenta Ajuda o nosso canal A se desenvolver Tá bom? Então Não se esqueça de curtir os vídeos Compartilhar com seus amigos E se inscrever Se você ainda não é inscrito Se inscreva aí Pra nos ajudar E aquele plano de Deus Sempre nos nossos corações Você já pensou nisso? Entregar as dificuldades As adversidades Nas mãos de Deus E logo, logo Tudo Se tiver alguma coisa de errado Você resolve E se tudo estiver No seu caminho certo Vai continuar assim Certo? As bênçãos de Deus Sobre todos nós As nossas famílias Obrigado, meu Senhor Por se fazer presente Agora e sempre Certo, galera? E eu, juntamente com o Bianchino Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando leguas e leguas de estrada No horizonte sem fim No históro Emほ numeronte sem fim Certo, galera? Eng Europas Por semanas sem fim